Eita galerinha, salve salve pra geral de A a Z, boa tarde a todos e a todas É galerinha, quem tá voltando aí, o começo começa aqui, essa aqui é a base de tudo Principalmente pra iniciantes, pra quem quer começar Do zero, esse é o começo, beleza? Não que eu esteja recomeçando, vou dar continuação Ao que eu gosto de fazer, como vocês já sabem, deu uma parada, com certeza Mas aqui tá o começo de um projeto que eu tenho pro ano que vem, beleza? Lembrando, não são todos de raça, de raça eu só tenho sete da minha genética Tô fazendo um teste aqui de alguns plantel pra alguns amigos, beleza? Só que eu comprei o ovo pra mim começar uma criação de caipira Seja pra venda ou pra começar um plantel pra revenda, beleza? Mas o que eu quero repassar pra vocês é o seguinte Aqui é que tá o foco do que eu quero repassar Vocês lembram dessa chocadeira? A única inteligente do Brasil, né? Assim ela é divulgada, a pioneira Eu tive um certo problema com água derramada no material que é... É um material que não aguenta água, a gente esqueceu, MDF, né? Acabei de lembrar, galera Vai ficar meio de lado por cada posição que eu tô, beleza? É... em MDF Então não custava nada Fica uma dica aí pro dono da empresa Pelo menos a porta aqui, ó Fazer em madeira Foi o que eu refiz agora Porque me deu prejuízo Leva água Quem sabe que essa matéria... Essa chocadeira Né? Eu fui nos primeiros a divulgar aí Cheguei até a fechar a parceria E depois desfiz Porque eu não queria deixar a minha... O meu público, a minha clientela Em prejuízo Como muitos vêm reclamando, me procuraram E eu fiz o que eu pude Mas vocês sabem que eu não tenho nenhum vínculo mais com essa chocadeira Em termos de divulgação, beleza? Compra quem quer Mas eu tô aconselhando aí Que tem chocadeira melhor no mercado Pesquisem, beleza? Não querendo queimar também A empresa Mas tirando por mim que não é a primeira É a segunda Tem vídeo relatando isso aí Mas, ó Refiz isso aqui em madeira Beleza? O vidro é um outro Um pouco mais grosso O que vem de fábrica Eu acredito que seja 5 milímetros Eu refiz agora com 6 milímetros Beleza? Eu vou até repassar no que eu fiz Aqui na minha cidade Que serve aí pra quem Tiver com a porta de um vidro Pra botar Pra trocar O cara não só trabalha com chocadeira Ou seja, ele trabalha com vidraçaria de modo geral Se você quer uma janela Se você quer uma Uma porta de correio Se você quer montar um comércio Se quer botar um negócio todo A porta em vidro É com ele aqui Inclusive eu tô até sem o cartão dele aqui Pra fazer uma divulgação Tô cobrando nada pra divulgar não, galera Beleza? Mas pra quem é da região Que conhece a cidade de Jardim de Ceridó Que é a que eu moro Você vai procurar ele aqui No Bela Vista Chegando aqui no Bela Vista Não tem errado de encontrar Porque agora de fato Eu realmente comecei o vidro E tô sem o cartão do cara Beleza? Mas enfim Coloquei um vidro mais grosso Que me possibilita De ter uma melhor qualidade De manter a temperatura Esse é o foco Beleza? O vidro é mais grosso É temperado também Puxador Eu improvisei Porque eu daqui Como era cinco Não coube aqui Inclusive eu tentei Colocar forçado Não faça isso Que você vai perder o vidro O meu trincou um pouco aqui Quebrou um pedacinho Mas é besteira Aí eu refiz um aqui Como vocês sabem Eu sou o rei da engenhoca Então improvisei Fazendo aqui Primeiro então Com porta não tem mais problema E resumindo O MDF bebeu água E fofou Com que ele inchou O material abriu O vidro ficou frouxo O gato da janela Pro quarto pulou Que ela estava lá Inclusive eu estava fazendo Um favor na época Fazendo incubação Do isol Pra uma pessoa que me pediu E eu fiz E fiquei nesse prejuízo Não que a pessoa me deu Mas poderia ser Eu tirando pra mim E aconteceu mesmo Então isso aí Eu relevo Não reparo Mas a dica que eu reparto Pra vocês Quebrou a noite Tá com os ovos Eu não tô com uma peça aqui Mas eu coloquei Um materialzinho Do mesmo tamanho Fazia o mesmo papel Só não tinha essa transparência Então como é Originalmente Ela veio com vidro Pensando nisso Eu já pedi pra fazer Com seis milímetros De espessura Se torna mais grosso Vai reter melhor o calor Beleza E aqui é madeira Então tá aí pra vocês Uma dica do amigo E parceiro é de boi Lembrando que eu só coloquei Sete ovos Que eu tenho um projeto De voltar a vender ovos O ano que vem E não vou dizer O mês Nem a data Mas vou focar Esse aqui é um recurso De capital Beleza Qual Eu vou investir Pra revender os pintos Revender o frango A franga Pra levantar Um recurso Sem dinheiro Pra investir Na melhoração Da minha genética Como seria Melhorando Vindo a melhorar A genética A genética não A genética eu já tenho De qualidade Seria a alimentação Da minhas aves Porque vocês sabem Eu sou assalariado Mas pra tirar do salário Pra manter os bichos Não tá fácil Principalmente Se manter de venda Começando assim Vamos dizer Uma taxa baixa De alimentação Da minhas aves Não vou oferecer Pra vocês O que eu ofereci Antes Que era Qualidade Dos ovos Chegar Com uma boa Qualidade Uma boa estrutura Nascer Não quer dar prejuízo A ninguém Como nunca dei Beleza Quem me comprou Sabe disso Tem gente procurando E eu não enrolo Ninguém Porque eu poderia Comprar ovo De outro espaço Se ele mandar Mas eu vendo O que é meu Vendo o que é bom Por isso eu tenho Essa referência No Brasil Aí E a galera Me procurando Então eu prometi Pra algumas pessoas Que me procurou Que o ano que vem Não vou dizer Se na metade do ano Qual o mês do ano Se no final do ano Mas eu estou começando Devagarzinho Portanto Capital de giro Seria caipira Pra comercializar Investir no melhoramento Da ração Tirar uma linhada Pra mim Devagarzinho Aos poucos Selecionando as matrizes Fazendo cruzos Separados E variados Da minha própria genética Pra saber quem é pai Quem é mãe Pra depois Quando eu for revender os ovos Eu ter essa informação Como referência Pra repassar pro cliente E o cliente poder dizer Eu quero de tal galo Quero da galinha Que tá com tal galo Entenderam? Ficamos por aqui Mas essa dica É muito importante Eu era pra ter feito Um vídeo exclusivo Só falando sobre esse assunto Beleza? Com relação a material Em vídeo Quem quiser procurar Eu não lembro no momento O nome do parceiro Isso aqui chegou hoje Pra mim, né? Levei ontem É rápido Prático e eficiente Portanto Que você tenha A medida Em altura Espessura Do vidro E comprimento Do que você quer fazer Beleza? Ou então Caso alguém Da redondeza Quiser e precisar Pode me procurar Que eu repasso o contato Do parceiro Ficamos por aqui Boa tarde Pra Geraldo E a Zé E a partir de hoje Pode contar 21 dias Pra frente Que eu vou estar mostrando O resultado aqui Da incubação Dessa chocadeira Lembrando Essa é uma pioneira Só que hoje Modificada por mim Pra dar o O resultado Que ela vem Que vem dando, né? Que hoje eu estou bem satisfeito Com ela Mas antes de fábrica Não recomendo pra ninguém Beleza? Boa tarde pra Geraldo A Zé Tá dado o recado Do amigo E parceiro de boi